Um rancho às margens da BR-365, a 20 quilômetros de Uberlândia, une produtores da genética bovina, da agricultura e amantes da pecuária. O dia de campo foi destinado a uma experiência em uma feira de negócios, montada em uma fazenda, a Berrante Experience. É um dia de campo, é uma fazenda muito próxima da cidade, para que a gente possa apresentar áreas experimentais, campos experimentais aqui na ocasião de capim. Trazemos também uma oferta de 110 animais da raça girolando, procedente de nove grandes fazendas do Brasil, para um público poder ter acesso a uma genética de alto valor. A primeira edição do evento foi realizada ano passado e superou a marca de 3 milhões de reais, obtidos por meio da venda de animais através da genética animal e também por meio de negócios obtidos com as empresas de suporte animal. Já para este ano, a organização pretende arrecadar pelo menos 2 milhões e meio de reais somente com a genética animal e ainda superar a marca obtida no ano passado por meio da tradição da genética animal e também das empresas que dão suporte a este departamento. Se eu tenho um produtor rural que vem aqui para comprar genética, naturalmente ele precisa de comprar nutrição animal, ele precisa comprar sanidade, ele precisa comprar gestão do negócio dele. Então a gente facilita essa conexão do produtor rural com empresas que são referência no negócio. No espaço dedicado ao homem do campo, 15 empresas dos ramos de nutrição animal, genética bovina e maquinário agrícola propuseram ofertas para gerar negócios e conexões entre os 350 visitantes. Nos 10 estandes montados, além do agronegócio, um tema novo foi destaque na edição deste ano, a saúde mental. O projeto Vida, Cavalo e Viola une personagens para tratar de situações como conflitos e ansiedade no dia a dia da fazenda. A gente falou, por que não juntar todo mundo e fazer um grande projeto, né? Então acaba que eu consegui fazer todas essas conexões e aqui estamos hoje para a gente dar o pontapé inicial desse grande projeto que é o VCV, Vida, Cavalo e Viola. Dia 8 de julho de 2012 eu saí do Calgary Stampede, maior rodeio do Canadá, vim a cavalo até Barretos, de Barretos eu fui até Ushuaia na Argentina e aí eu fiz a última que foi do Alasca até o Canadá para fechar as Américas. Hoje eu sou o único brasileiro a cruzar as Américas a cavalo. Foram 27 mil quilômetros, 8 anos no lombo dos cavalos. Hoje, segundo um estudo que é recente, fala que 40% do público que vive no agro sofre com algum problema de saúde mental. Isso a média do mundo é 14%. Então o agro está precisando falar, estamos precisando falar sobre saúde mental e romper uma série de preconceitos com relação a esse problema que aflige muita gente. A música de viola que é algo que está na nossa raiz, está no nosso sangue há mais de 500 anos. A viola no instrumento chegou aqui em uma das primeiras caravelas. Então realmente a viola caipira está no nosso DNA e ela nos resgata, nos traz de volta a nossa origem. A programação de palestras, música caipira, churrasco e negócios faz parte das atividades da FEMEC, a Feira do Agronegócio Mineiro. João Neto, pecuarista de Ituiutaba, cria animais das raças Gir, Girolando e Nelore. Veio a Uberlândia para aumentar o rebanho e ficar de olho no mercado de gado. Sempre bom a gente estar com os outros criadores para ver a genética, a gente abrir o leque da genética, a gente poder trocar a genética. E sempre saber a procura que está o mercado.